Hoje em alemão, então a gente vai escutar um vídeo e aí, então a gente tem que responder. Opa, pera, tá complicado aqui, cadê? E aí, tipo, o cara vai falar, né, e aí ele vai falar, aí você tem que responder, né, como que, a mesma coisa que você vai falar, aí, por exemplo, E aí a correção, né, isso daqui você vai falar, aí você vê se está certo, se estiver certo, beleza, se estiver errado aí você repete a próxima vez, ou se estiver certo também repete para melhorar, então vamos lá. Fragen mit Fragewort. Beispiel. Er heißt Weinbauer. Entschuldigung, wie heißt er? Entschuldigung, wie heißt er? Entschuldigung, wie heißt er? Er kommt aus Freiburg. Entschuldigung, woher kommt er? Então você vê que, tipo, vi é pra como e woher é onde. Então, onde a gente vai usar? Vorher. Entschuldigung, wo wohnt er? Ah, é só pra pegar vocês. Deixa eu usar vo, porque é onde e vorher dá onde. Ah, peguei vocês. Er ist Chemie Ingenieur von Beruf. Essa daqui é mais difícil. Entschuldigung, was ist er von Beruf? E aqui fala, né? Desculpa, o que ele é de Beruf? Beruf é profissão, tipo, was ist er von Beruf? Porque aqui a gente fala, ah, eu sou engenheiro. Ah, o que você é? Mas isso aqui é, o que ele é de... Então, Beruf é chamado também. Ruf é chamado de telefone. Rufen. Er möchte einen Tee. Entschuldigung, was möchtest du? Entschuldigung, was möchte er? É, falei você, mas é er, porque ele falou ele. Mas o que a gente quer saber é como usar esse was. Ela se chama Schmidt-Johann. É, então tipo, eu sei, como eu vou... Entschuldigung, como ela se chama? Sie? Sie kommt aus Kiel. Entschuldigung, woher kommt sie? Sie lebt in Heidelberg. Entschuldigung, was ist sie von Beruf? Sie möchte einen Cappuccino. Entschuldigung, was möchte er? Entschuldigung, was möchte sie? Was er o quê? Tchau.